Boa tarde, aqui é o Alves, o canal Alves Fotodrona, estou aqui nas mediações da igreja São Pedro de São Paulo, paróquia São Pedro de São Paulo, fazendo um voo aqui juntamente com meu amigo Lourenço. Eu toquei com um helicóptero T-Rex 450 e o helicóptero QV-903, do qual já fiz um voo. Pessoal, esses dias eu estava lá na comunidade da Lagoa, lá em Poza Alegre, fazendo um trabalho, inclusive queria deixar meu abraço para o pessoal lá, muito simpático, pessoal, fiz uns voos lá com drone. E chegando lá eu tive dificuldade, tive dificuldade já com relação às tomadas, porque aí eu tenho que carregar a bateria do Spark, a bateria do Phantom, e com isso, bateria do Phantom, do Spark, e com isso eu tenho que ficar procurando no local. Aí num local estava ruim para carregar a bateria, eu fui no outro, consegui, eu tive que ficar naquela correria. Mas hoje o Lourenço, meu amigo Lourenço, lá da nossa querida paróquia San Antonio, ele me presenteou com essa tomada aqui, olha só que bacana. Agora não vai ter mais desculpa agora, o canal aqui ganhou um jogo de tomada, onde vou estar carregando as baterias do Spark, do iPad, de celular e tudo mais, e poder sobrar algum para estar ajudando os amigos. Vou agradecer ao meu amigo Lourenço por esse presente para o canal, e eu fiquei muito feliz com esse presente aqui, muito obrigado Lourenço, por esse presente maravilhoso aqui, vai ajudar muito o canal, eu vou estar fazendo novos vídeos aí para as empresas, e isso aqui vai ajudar muito. E já agradecendo também o meu amigo lá de Santo André, de Santo André também, que há dias atrás me presenteou também, com uma... esqueci o nome dele, eu estou emocionado quando eu ganho as coisas assim, o meu amigo também lá de Santo André, ele me presenteou com aquele óculos, e um abraço também para o José Ricardo, e para todos aí que ajudam o canal. E se você... E a moto também, pessoal, está precisando daquela roda, de espalha-lâmina, que eu fui para trocar umas partes lá da roda, colocar o pneu sem câmera, e o rapaz aí que decretou que a roda não está boa. Se alguma empresa quiser fazer essa gentileza de fazer essa doação, eu vou estar publicando para vocês, eu vou estar falando bem de sua empresa. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui com essa imagem bonita aqui, já agradecendo o meu amigo Lourenço, quero agradecer a ele, que Deus abençoe a vida dele, é uma pessoa muito boa, quer falar alguma coisa, Lourenço? Não, muito obrigado, obrigado. O senhor merece mais do que isso. Falou, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma doação no canal, é só mandar aí, eu mando o meu zap aí, tá bom? A hora que alguém quiser ajudar o canal, daqui uns dias que chegar a dois mil, eu vou estar fazendo um sorteio de alguma coisa para você, e tem muita coisa para sortear. Ajude o canal, compartilhe, se inscreva no canal. Como eu falo sempre, beijo no coração e fui. Isso foi apenas um vídeo rápido. Eu vou fazer um voo agora com o T-Rex 450, aqui na mediações da Paróquia de São Pedro e São Paulo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, beijo no coração e fui! Olha, tem que encer, tem que encer, né, Lourenço? Tá certo. Já mudei aqui agora para ele, tá vendo? Dá para fazer um voo. Então, pessoal, vou estar aqui agora com o T-Rex 470. Tá ventando um pouquinho pessoal, mas eu vou fazer esse voo, já fiz um voo aqui com o V913, eu coloquei um sistema de iluminação também no canalzinho dele. Pode desligar aqui ó, pode parar? Você filma um pouquinho aqui o voo dele. Quando eu tô filmando, você dando uma tanquejada aí. Hein? Se arrumando aí. É, pô. Farolzinho aí. Coloquei um farolzinho nele, fica bacana pessoal. Tenta fazer um voo aqui agora rapidinho. O que aí tá deixando um pouquinho? Caralho! 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 Amém. 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 Amém.